Amanhã é o último dia para os trabalhadores fazerem o saque do PIS-PASEP. Como muita gente ainda não fez, as agências da Caixa Econômica Federal estão com horário especial, viu? Amanhã elas estarão abertas duas horas mais cedo. No estado de São Paulo, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas com menos de 60 anos ainda não resgataram o benefício, no total de quase 2 bilhões de reais. O saque de até 1.500 reais pode ser feito nos caixas de autoatendimento ou nas lotéricas e correspondentes.